Oito anos de nacionalidade turca foi resgatado na tarde da segunda-feira pela Força Aérea de um navio a 113 km a noroeste de Montijo. A vítima, que a necessitava de cuidados médicos urgentes, seguia a bordo do navio Guroni, com a bandeira de Malta. Segundo uma nota da Força Aérea, o homem foi posteriormente transportado para Lisboa, onde uma equipe médica aguardava para efetuar o transporte para a unidade hospitalar. Legenda por Sônia Ruberti